Aí hoje eu tô aqui com essa Toyota Hilux, o ano dela é 2007, uma branca, o motor aqui é o 1KD-FTV 3.016V turbo diesel, tá? E nessa aqui o proprietário reclama que todo dia pela manhã, na primeira partida, solta uma fumaça branca pelo escapamento, tá? Depois disso, durante o dia, para essa fumaça, tá? O que é que acontece? Se você observar aqui, você vai ver, ó, o problema do carro, tá? O que é que acontece? Nesse caso você troca os selos e as arruelas dos injetores, que esse defeitinho de fumaçar pela primeira partida pela manhã, fumaça branca, ele vai parar, tá? Observe aqui, ó, que os injetores estão bem sujos, por onde o óleo tá escorrendo, tá? Tudo indica que esteja passando também um pouco de compressão. Aqui é a diferença para os outros injetores, ó, tá vendo? Então é isso aí, tá? Muita gente fala que é turbina, que é retetor de válvula e tal, mas não é nada disso, é só os selos e as arruelas dos injetores que você troca e resolve o problema. Beleza? É isso aí, compadre. É isso aí, compadre.